Antônio Junho de novo, mais conhecido como o Matador de Lobisomem, né? Esse é o canal Espantalho, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre quem? Tiago Furacão. Tiago Furacão tem um canal de caça de lendas e hoje nós vamos falar sobre a série de lobisomem deles. Eu não conheci esse canal até ser sugerido aí por quem? Marcelinho. E o Marcelinho não estiver assistindo, eu vou mandar pra ele, eu quero ver ele não assistir. Eu separei três, não, quatro vídeos com aparições e barulhos do lobisomem deles, tá? E eu acho que esse vídeo não é bem indicado novamente, não é bem indicado pra fanboys. Acho que ele é mais indicado pra quem quer saber um pouco mais sobre esses vídeos de lobisomem que tem aí na internet. Mas de qualquer forma, assiste aí, vai ser legal, vai ser maneiro. Esse é o vídeo em busca do lobisomem e ele apareceu. Bom, o que que acontece nesse vídeo? Eles estão caçando lobisomem e vão caçando aí, não demora muito até você começar a ouvir os uivos deles. Já ouviram em algum lugar? Pois é, esse vídeo se resume mais ou menos em eles caçando lobisomem e o lobisomem fazendo uivos e barulhos por aí. Mas ele não aparece em momento algum. Mas vamos pro próximo vídeo, porque vai ficando melhor a cada vídeo, né? Esse vídeo aqui não apareceu o lobisomem ainda, mas nos próximos são vídeos que ele aparece. Aí vai sendo assim até que a gente consiga revelar, se é conseguir descobrir direito o que que é o lobisomem. Conforme ele vai aparecendo dá pra gente ver, né? Esse vídeo é o lobisomem berrador, acabou de se transformar. E nesse logo em 58 segundos de vídeo ele já aparece. Já que ele tá uivando, aqui! Ai meu Deus! Tiago! Tiago! Pelo... Atira! E dá pra ver bem o rosto dele. Também vou falar sobre o vídeo, o lobisomem se transformou na frente das câmeras, que são câmeras de visão noturna instaladas por lá. E também do melhor que tem a melhor aparição de todas, que é o lobisomem berrador estava ao meu lado. Mas vamos lá, o que que são os uivos do lobisomem? Os uivos do lobisomem são apenas uma sequência de efeitos sonoros que você pode achar aí no YouTube, e até em outros vídeos tem os mesmos efeitos sonoros. Se tiver alguma coisa, vai levar a sua fone. Mas tá bom, esse meio que é, não gosto de falar fake, mas vamos supor que fake, mas nos próximos o lobisomem aparece. Então, vou classificar aqui, vamos falar sobre o lobisomem das câmeras. Naquele vídeo, um senhor que eles já tinham visto antes, e talvez, né, suspeitaram que seria mesmo o lobisomem, entra em uma cabaninha, nessa cabana ele entra e sai já transformado. Você pode reparar os movimentos dele, se lembram alguma coisa? Pois é, lembram muito movimentos humanos. Porém, ele não é humano, olha bem pra ele. Tem o corpo todo coberto de pelos. Bom, mas não dá pra ver ele inicialmente, então é aí que a gente vai pro próximo. Esse foi top, dá até medo, o bicho vira assim. A gente não consegue ver bem que ele é realmente todo coberto de pelos, e ele vira e sai correndo também com movimentos humanos. Mas, né, o lobisomem é metade humano, então pode, deve fazer sentido. Na verdade, não tanto, mas vamos pro próximo. O que que é esse lobisomem deles? É uma máscara? Não deu pra ver muito bem, né? Mas, esse que deu pra ver o rosto dele, a gente pode ver que é essa máscara aí. Ai, o que que é aquilo? Ai, senhor! Eu achei esse vídeo aí da Rose, dá pra ver melhor a fantasia, tá? Calma, que eu vou falar também sobre a parte que não é fake. Eu disse ali que tem uma parte que não é fake, né? Mas tá bom, isso não é só uma máscara, isso é um corpo inteiro, uma fantasia inteira do lobisomem. E ela é cara que só desgraça, viu? Mas tá bom, você pode ver aí se a explicação do lobisomem ter pelos por todo canto, isso aí explica, né? A fantasia é de corpo inteiro. Mas, eu disse que tinha a parte que não era fake. Que parte é essa? Não é sobre o lobisomem, tá? O lobisomem realmente não é real. E não pense que eu não quero que o lobisomem seja real, porque... Poxa, eu acredito em lobisomem. O que eu acho ruim é que eu não encontro vídeos reais. Mas por que que logo nesse eu não tive raiva do cara nem nada, que nem outro canal aí que eu falei, né? Mas tá bom. Porque esse aqui ele sempre deixa claro. Ele sempre fala que eu tra... É tipo, eu tô aqui com uma nova história pra vocês. Mais uma história de terror. Mais uma história. Talvez seja uma pista de que aquilo não é real. E é só entretenimento. Porque ele também bota no seu sobre, lá na descrição do canal. Né? Quando ele descreve o canal. Que ele traz muita diversão. Vai postar muita diversão pros inscritos dele. Então, né? Não pense que é real. Porque isso não é... Eu não fico com o régua do cara nem nada de tipo. Porque eu acho que ele e o Iago FT-17... É 7 ou 17? Agora eu não sei. Mas tá bom. Principalmente o Iago. Ele já deixa bem transparente. Que não é real. Tipo, ele tá vendo o lobisomem pelos filmes, né? Aquela coisa de... Ah, o lobisomem mordeu. A lua cheia. Eu vou me transformar. Agora uma coisa que me deixa mais... Mais... Não com raiva, né? Mas uma coisa que me chateia mais... São relatos. Eu tava no canal de alguém. Faz tempo até isso. Aí no relato era bem assim, né? O relato acontecia. O menino tava fora da casa, né? Ele tava no sítio de não sei quem. Do vô dele, do pai, sei lá. Aí o lobisomem tava lá de fora. Por alguma ocasião ele estava lá também. Ele tentou fugir do lobisomem. O lobisomem pegou ele com a mordida, né? Mas no momento vieram... As pessoas salvaram ele. Aí no final do lobisomem o que ele fala? Com o tempo eu fui... Conseguindo controlar a minha alicantropia. Aqui, ó. O dedinho. Controlar a alicantropia. O cacete. Aposto que foi com a lua cheia também. A lua cheia foi passando. Eu fui conseguindo me controlar. Até que eu virei o novo... Mano, quem é o lobisomem? Olha o tamanho daquela teia de aranha. Olha. Rapaz, não sei como ela não pegou a minha cabeça. De qualquer forma, agora eu tô segurando com a mão. Porque, né? Eu gravo nesse gravador de... De gravador não. Armador de rede. Nessa casa velha caindo aos pedaços. Mas, tá bom. Esse foi um vídeo mais pra você que quer saber o que eles são. Quer ver, talvez, coisas reais. E não foi hoje que a gente gravou um lobisomem real. Quer dizer, que a gente viu um lobisomem real. É que nem... Se eu não me engano foi o Josenberg... É Josenberg, é? Eu esqueci, velho. Se eu não me engano foi o Josenberg o nome dele. E ele comentou que os assuntos devem ser abordados. Esses assuntos devem ser abordados. Se você gosta de coisas sobrenaturais, essas coisas. Você vê os vídeos dele. Talvez esses vídeos estejam te enganando. Mesmo que eles não tenham intenção de te enganar. Mas é isso. Até um outro dia. Olha o meu roteiro. Tem até desenho aqui do lobisomem. Ah, vou mostrar o bestiauro. Olha só. Lobisomem qual? O redondo. Vamos ver o que tem escrito aqui. De 1,50 a 1,70. Não era 1,80. De altura. Transformação à noite. Mais informações no vídeo do lobisomem do sítio. De 1º de abril. Pegadinha atrasada de 1º de abril.